A CIDADE NO BRASIL Hisabelhas e perigos Se irá haver a tua É louco É louco Ê宮 Primeira terça-feira Para fechar o Cabravale Grande vale de Cabravale Na Paça do Jogo da Bola Olhe Lá alguém tem Rádio Carta Não sei quem é Acho que a Alegrã Alheço eu Acelám-se Alheção Começou o Terceiro Agora vou ver a quadra do Terceiro Mano Privário composto Eu também vou dizer assim Do Palácio à Enixerra Vem a nossa realeza Desfila o terceiro ano Cheio de encanto e beleza Mas que mais? Mas que mais? Terceiro A Salve de palmas para o terceiro A Logo a seguir está a turma do terceiro B Alô terceiro B Para a clave depois do terceiro B Aqui temos o terceiro sim Olá pessoal seu lindo Tenho aqui várias notas sobre o quarto ano Primeiro dizer A quadra do quarto ano que é tão linda Nos passos do palácio Entre o luxo e a pobreza Desfila o quarto ano Cheio de vida e beleza Mas que mais? Palmas para todos os Meninos professores do quarto ano Olha o Garfield vai alguém Não com as muras E começar por pedir o aplauso para o quarto A Atenção quarto A Depois de uma nota especial aqui no quarto B Os fatos do quarto B Foram idealizados e confeccionados Pelos alunos Na escola com a ajuda do professor Toseta Que foi feito mesmo por eles lá na escola E ao escolher a Paula Também deu uma mãozinha Salva palmas é o quarto B Sim Mas que temos o quarto Sim A louva sim Sim